Marro do Dendeu Nem pra DRE Pra subir aqui no morro até o Bop treme Não tem mole pro exército civil nem pra DM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Marro do Dendeu também é terra de Deus Vamos lá! Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap de invadir nós com os alemão vamos se divertir o que é do Dendê eu vou dizer como é que é aqui não tem mole nem pra DRE, pra subir aqui no morro até o pop treme, não tem mole pro exército civil nem pra PM, eu dou o maior conceito para os amigos meus, mas morro do Dendê também é terra de Deus vem um dia R15 e outro de doze na mão vem mais dois de pistola e outro com dois oitão um vai de uru na frente e estoltando o camburão vem mais dois na reta, aguarda mas tão de croque na mão Amigos que eu não me esqueço, nem deixo pra depois Fazendo dois irmãozinho de sete e meia a dois Dando tiro pro alto, só pra fazer teste De Ina, Indratec, Pistous, eu te enxaste Eles são bandido ruim e ninguém trabalha De AK-47 na outra mão a metrada A vizinhança dessa massa já diz que não aguenta Nas entradas da favela já tem ponto cinquenta E se tu tomar um pau, será que você grita? Veja de ponto cinquenta ou então de ponto trinta Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês E finalizo o rap retornando de granada Parapapapa PAPA 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 Pa-pa-ra-pa-pa-ra-pa-pa-ra-ca-que-bum Pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa